bem-vindos a mais um caçador de caça eu sou renato garcia e essa é uma série de hoje galera a gente vai em um março inventadas aqui no meu canal canal que todo mundo pergunta que é a lenda da cria criatura e eu trouxe um cara em especial lá de balneira camburos eu levei o boto para esse caçador de lenda e ele fez bem isso aí ó coloca aí de turno 3 isso aqui é o benzeu coisa boa aqui vai dar pra cima aqui 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 vai usar os dois são só um dia o rapaz o rapaz o rapaz o rapaz porém galera é a gente está no entroça algum bagulho para não eu sou do cego o que eu tenho que ser 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 o que eu quero dizer e não trouxe nada hoje me despreparado hoje mas trouxe um bagulho que ouvir um só que você então mano bois vaca cavalo até que a pessoa mesmo aqui é para deixar para chegar a fé para cá o menino quase não só que a criatura acho que não isso aqui é coisa de gente o rei é sério mano a a pode chover outro sozinho você é louco é caralho viado aconteceu com o lealzinho lá o rapa aí eu não sei se eu ia sozinho que eu tenho que eu apagou você manter na viagem tá vindo tempo pra cá vou pegar a frente aqui então nossa jogaram fogo aqui ó corre 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 aqui atropelei o bagulho e quebrou tudo mano se quiser a lente marco troca por um emprego ganhando uma mulher gostosinha E aí E aí O que é isso?